O livro Neemias Santo Deus Neemias capítulo 13 Vamos ler irmãos, só até o verso Nove, é suficiente Naquele dia leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo E achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus Porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água Antes assalariaram contra eles a Balaam para os amaldiçoar Ainda que o nosso Deus converteu a maldição em benção Sucedeu pois que, ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda mistura Ora, antes disto, Eliasib, sacerdote, que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus Se tinha aparentado com Tobias E fizeram ali uma câmara grande Onde dantes se emitiam as ofertas de manjares O incenso e os vasos e os dízimos do grão, do mosto e do azeite Que se ordenaram para os levitas e cantores e porteiros Como também a oferta alçada para os sacerdotes Mas durante tudo isto não estava eu em Jerusalém Porque no ano 32 de Artaxerxes, rei de Babilônia Vim eu ter com o rei Vim eu ter com o rei Mas, ao cabo de alguns dias, tornei a alcançar licença do rei E vim a Jerusalém E compreendi o mal que Eliasib fizera para beneficiar a Tobias Fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus O que muito me desagradou De sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara E, ordenando-o eu, purificaram as câmaras E tornei a trazer ali os vasos da casa de Deus Com as ofertas de manjares e o incenso Amém! Glória a Deus! Queridos e amados irmãos Está aqui a palavra Nessa noite, pela bondade de Deus O Senhor nos revela, né irmãos? A palavra em nós, irmãos Ela gera esperança Todas as noites que nós entramos na igreja Irmãos, a palavra gera no crente esperança Não é irmãos? Está escrito na palavra, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios Capítulo 13 Que três coisas, irmãos, permanecem Fica e precisa ficar em todos nós Até o fim Dizia Paulo Assim, pois Remaneça, né irmãos? A esperança A fé e a caridade A caridade, irmãos A esperança E a esperança Precisa estar em nós Entendem, irmãos? Esperar no Senhor Bendito é o nome santo do Senhor Esperar, irmãos, a promessa de Deus Esperar a volta do Senhor Glória ao nome santo do Senhor Várias partes da palavra nos ensina a ter esperança Salmos Tem salmo, irmãos, que nos ensina Salmo 146, por exemplo Ensina, irmãos A nós Temos esperança no Deus de Jacó Glória ao nome do Senhor Lá em Inclusive, irmãos Lá em Provérbios É Capítulo Se não me falha a memória Capítulo 16, irmãos Ensina Que a esperança demorada Ela enfraquece o coração É todo aquele que está esperando E a promessa demora A esperança demora, né, irmãos? A esperança demorada Enfraquece o coração Mas o desejo realizado É, irmãos É alegria, né? É, irmãos É gozo É felicidade Bendito é o nome do Senhor É E Jó, irmãos Está escrito Capítulo 14 Que até uma árvore A esperança até para a árvore Que se for cortada Brotarão novamente os seus renovos Glória ao nome do Senhor Até a árvore, irmãos Se corta ela Irmãos E chega o tempo Que ela renova Bendito é o nome do Senhor E da fruta Assim também somos nós Se algum crente aqui hoje Algum irmão Entrou sem esperança O Senhor hoje Restaura Regenera Rutepebra Fortalece a tua esperança Porque o crente Irmão sem esperança Ele perde a alegria O que que Paulo dizia Aos Romanos No capítulo 12 Alegrai-vos na esperança Sede pacientes na tribulação Perseverai na orça Alegrai-vos na esperança Porque a alegria Ela gera esperança Na epístola aos Efésios Fala Que está escrito Há um só corpo É um só espírito E uma só esperança Da vossa vocação Nossa esperança É uma só É Cristo É verdade? No final dessa nossa vida Essa jornada de labores De aflições De perturbações De tanta coisa Que nós passamos As adversidades Da vida Irmãos A nossa esperança É qual? Aquela que o Senhor Disse Irmãos Que vai nos chamar Vinde Benditos do meu Pai A possuir por herança O reino Que vos está preparado Desde antes da fundação Do mundo Entra para o gozo Do meu Senhor Essa não é a nossa esperança? Apesar de toda a tribulação Nós não temos esperança De que amanhã vai ser melhor Temos esperança Que a palavra vai se cumprir Que a noite pode ser De choro Mas a alegria Pode vir para amanhã Para amanhã Quantas promessas Para quem nós gera esperança Glória ao nome Nos que as coisas Não vão bem Mas daqui a pouco Nós temos esperança Que pode melhorar Bendito é o nome do Senhor Até para Irmãos Na epístola de Paula Timóteo Capítulo 6 Irmãos Paula escreveu assim É Manda Aos ricos Desse mundo Aos ricos Manda aos ricos Desse mundo Que não ponham A sua esperança Na incerteza Da riqueza Desse mundo Mas que ponham A sua esperança No Senhor Glória ao nome do Senhor Lá em Hebreus Irmãos Diz assim Tenhamos a firme Capítulo 6 Também Tenhamos a fim De consolação Nós os que pomos O nosso refúgio Em reter a esperança Proposta Nós retemos a esperança Que está proposta Pedro No capítulo Primeiro epístolo de Pedro Capítulo 1 Está escrito Bem-aventurado Eles começando a escrever Na epístola Dizia Bendito Deus E Pai De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo O qual nos Gerou de novo Numa viva esperança Senhor O Senhor nos gerou de novo Irmão Nós fomos gerados Um dia Pela nossa mãe Nascemos Crescemos Mas fomos gerados De novo Agora em quem? Uma viva esperança Em Cristo Uma viva esperança Não é morta A esperança do crente Ela não morre Irmão A esperança do crente Ela se renova A cada dia Glória ao nome do Senhor Quantas vezes Nós entramos Na igreja Aprovado Passando lutas Dificuldades Vem uma palavra Renova a nossa esperança É verdade? Elias estava lá orando Irmão E dizia ao seu moço Olha para cima Que ele profetizou Irmão Que ia chover E nada Irmão E o céu Nada de nuvem De repente Irmãos Olha o que era a fé Daquele homem de Deus Apareceu uma nuvem Lá em cima Pequena Do tamanho da mão De um homem Aquilo ali Foi o suficiente Para renovar A esperança dele A fé Quando ele disse Tem uma nuvem Do tamanho da mão De um homem Corre porque a chuva Vai nos pegar no caminho Glória ao Senhor Irmão Permita a Deus Que esta palavra Humilde Simples Que não vai demorar Irmão Permita que esta palavra Hoje Possa renovar A esperança Dessa igreja O Senhor Estou aqui Hoje Desanimado Incredo Já não acredita mais Que as coisas Vão acontecer A palavra Vai se cumprir A promessa de Deus Não vai cumprir Hoje Por essa palavra O Senhor Renove a tua esperança Glória ao Senhor Irmãos Esse livro De Neemias Fala de um Tempo De um Um avivamento Espiritual Nesse tempo Porque o povo Irmãos Esteve cativo No cativeiro Durante muitas décadas Irmãos E primeiro Veio um grupo Com Sorobabel Trazendo um grupo De cativeiros De cativos Chegaram Irmãos E as coisas Começaram a mudar Em Jerusalém Depois Veio outro grupo Grupo com Esdras O escriba Restauraram o altar Irmãos Começaram a cuidar Das coisas De Deus E depois Por último Veio Neemias Neemias Irmãos Veio com um grupo E ele veio com força Porque o homem de Deus Irmãos Ele tem que acreditar Ele tem que Fé que Deus Está com ele Se ele tem Um propósito Na obra de Deus E é da parte de Deus Ele tem que ter fé Neemias Irmãos Ele foi com Cartas Ele foi com Grupo Ele foi com Autorização De Artaxestes Que era o É irmãos O rei Nesse tempo Toda aquele Aquela área Aqueles termos Dos caldeiros Da Babilônia Irmãos E esse homem Deu cartas Para ele Porque ele era Um homem Neemias Tinha um cargo De confiança Na peça Irmãos Grande confiança E o que ele pedia Pedisse O rei Autorizado Então Irmãos Ele foi a Jerusalém Com o objetivo De Reerguer Irmãos A cidade Principalmente As muralhas Porque Uma cidade Daquele tempo Irmãos Sem muros Ela era Suscetível Irmãos Estava aberta Para os inimigos Os animais Então As cidades Tinha que ter muros E a cidade De Jerusalém Irmãos Jerusalém Vivia uma completa Miséria Pobreza Irmãos Os muros Caídos As portas Queimadas As casas A casa de Deus Tudo destruído A dignidade A fé Irmãos O povo Miserável Estava destruído Irmãos Jerusalém E Nemias Ele foi Irmãos Com o objetivo Não só De regenerar Recuperar Reerguer As muralhas A cidade Ele foi com o objetivo De reerguer Irmãos A dignidade Daquele povo É fé Irmãos A convicção De aquele De aquele Povo É um povo De Deus Um povo De Deus Mas irmão Tudo aquilo Que é da parte De Deus Tem oposição Certo Irmãos E hoje Não é diferente Quanta oposição Nós temos Quando temos Um trabalho Na obra Em Deus Sempre aparece A oposição Porque a obra De Deus Irmãos Ela é Combatida Tudo que é Da parte De Deus É combatida Mas a obra De Deus É combatida Mas jamais Será vencida Jamais Será vencida E quando Um propósito Nosso É da parte De Deus Ele se cumpre Irmãos Alguém pode Até Irmãos Atrasar Um pouquinho Mas a palavra De Deus E a promessa De Deus Ela se cumpre Na vida Da igreja Bem irmãos Individualmente Na vida De cada um Por isso Irmãos Neemias Também teve Oposição Grupo Que fazia Oposição Ao trabalho Dele Os líderes Eram Tobias Irmãos Sambalate E Gessen Ou Gessen Três homens líderes Irmãos Que combateram Desde o princípio De todas as maneiras Para que as muralhas Não fossem reerguidas Irmãos Muitos aqui conhecem Essa história Irmãos Esse livro De Neemias O que se passou E aqui Irmãos Nesse livro Conta Que Neemias Irmãos Lutou Irmãos De todas as maneiras E conseguiu levantar As muralhas Irmãos E o trabalho Começou De recuperar Reerguia a cidade Bendito é o nome Do Senhor E esse Irmãos Esse Tobias E o grupo dele Estavam proibidos Em parte De entrar em Jerusalém E em parte De entrar no tempo Tempo ele não podia entrar Glória ao nome Do Senhor Irmãos E por um tempo O que aconteceu aqui Que nós lemos Aconteceu Exatamente no tempo Que ele voltou Pra lá Porque ele precisou Voltar Pra ocupar Não é irmão Seu carro O rei chamava ele Tinha um tempo A licença dele Pra aquele trabalho Em Jerusalém Era por um período E voltando E voltando irmãos Para Pérsia Esse O sumo sacerdote Eliazib Que não era irmãos Novato Não era neófito Era um homem Que acompanhou Todo o trabalho De Nebias Era um homem espiritual Eliazib Era um sumo sacerdote Ele que cuidava Das coisas de Deus Ele tinha Essa vocação Esse talento Mas ele se aparentou Nós lemos aqui Irmãos Com Tobias Esse Tobias Que fez de tudo Pra Jerusalém Não ser regenerado Pra os muros Não serem Não serem Reconstruídos Esse Tobias Que era inimigo Da obra de Deus Irmão Porque olha irmão Tem gente Que nós não podemos Perder tempo Com ele Tem gente Que não podemos Perder tempo E o homem de Deus Ele precisa ter Olhos espirituais Pra entender Que tem aquele Que a gente só pede Tempo com ele Glória ao nome do Senhor É um opositor Esse Tobias Irmão Era um opositor Desde o princípio Ele não queria Jerusalém Erguido Ele era o inimigo Irmãos Da obra de Deus E foi irmãos Quando Nebias Voltou pra Pérsia Ele e Azib E se aparentou Com ele Sou sacerdote Por que se aparentou? Ele casou Com a filha De Azib Irmãos E logo Ele o que ele fez? Ele tinha construído Uma câmara Irmãos Que era um lugar Como esse Onde ali Irmãos Era Toda a oferta Do povo Trigo O mosto Irmãos Os utensílios sagrados Ficavam ali também Tinha um lugar Para os utensílios sagrados Ali Irmão Naquela câmara Ficavam Os grãos Toda a oferta Porque hoje Irmão Você quer fazer uma oferta Você oferta No cartão Você oferta Um dinheiro Uma cedra Você faz um pix Essa é a oferta Naquele tempo A oferta do povo Era o grão A oferta do povo Era o mosto Era a uva Era o azeite Na oferta do povo Para a obra de Deus Irmãos Era isso Glória ao nome do Senhor E fora que lá Irmão Tinha os utensílios sagrados Tinha que estar lá Porque era sagrado Tempo se passava Estava lá O povo respeitava aquilo ali Foi irmãos Sair de Elias O que ele fez? Trouxe Tobias Com seus móveis Para dentro daquela câmara Aonde ficavam As ofertas sagradas Pôs ali os móveis Ele Vem morar ali Irmão O opositor O inimigo da obra de Deus Que fez de tudo Contra a obra de Deus Que estava morando Dentro da igreja Trouxe os móveis dele Irmãos Eu estava em comunhão O Senhor me revelou Esta palavra Irmãos Santo é o nome do Senhor Irmãos O que é móveis? Mobília Móveis São ideias Hoje Ou se Irmãos Significa isso Ideias Sentimentos É Irmãos Intenções Nós Nós não podemos Trazer para dentro Da casa de Deus Os nossos móveis Irmãos A nossa mobília A nossa mobília Ela fica lá fora Aqui dentro Nós não podemos Trazer Nossas ideias Nossas intenções Nossos sentimentos Nossos pensamentos Tudo isso serve Para nós Lá fora No nosso trabalho Na nossa vida material Na nossa casa Mas aqui dentro Irmãos O que tem que prevalecer É o que vem da parte de Deus O que vem de Deus É isso que fica aqui dentro Glória ao nome do Senhor Então queridos irmãos É Passou um tempo Neemias Voltou Pediu licença de novo Para voltar E dar continuidade Ao trabalho Continuidade A recuperação De Jerusalém Santo é o nome do Senhor E veio Quando ele chegou Irmão Que ele viu aquilo ali Irmão Ele ficou Muito mirado Tomado de um zelo Irmãos Tomado de um zelo Porque o homem de Deus Tem hora Que ele precisa ser tomado De um zelo Ele foi tomado De um zelo Irmãozinho O que ele fez Irmão Não perguntou ninguém Ele pegou os móveis De Tobias E jogou tudo fora Irmãos Tudo fora Pegou tudo fora E alguém Talvez ainda disse Para ele Mas esses móveis São do gerro De Liazib Não interessa Jogou tudo fora Irmãos E disse Aqui não Aqui O lugar disso aqui É a oferta do povo Aqui é para o rosto Aqui é para o trigo Aqui é para o azeite Aqui é para os utensílios sagrados Aqui é o lugar de Deus É das coisas de Deus Ninguém Ninguém foi contra Porque Nemias tinha autoridade Da parte de Deus Irmãos Estava em comunhão Só me trouxe essa palavra Casa de Deus É o lugar daquilo Que é de Deus Irmãos E hoje Se tiver alguma coisa Aqui Irmãos Já Irmãos Amadurecendo Ou alguma coisa Nascendo no coração De alguém Irmãos Algum móvel Que trouxe lá de fora Querendo implantar Aqui dentro Pela virtude dessa palavra O Senhor joga Os teus móveis Fora hoje A virtude dessa palavra Vai jogar Tudo que não é de Deus Irmãos É do espírito De Tobias O Senhor joga fora hoje Tuas intenções Tuas ideologias Teus ideais Tuas ideias Teus sentimentos Tua vocação No mundo O que é teu Fica lá fora Aqui dentro Só fica o que é de Deus Glória a Deus A palavra Irmãos Sejamos Fieis a Deus O Senhor tem uma obra Muito grande Para fazer Tem muitos Que ainda não conhecem Quem é Cristo Porque irmão Cristo O Cristo Irmãos Histórico Da história Todos conhecem Quantas igrejas Religiões A maioria Até quem não é Né irmão Cristão Sabe quem é Cristo Conhece a história Muitos tem lá A imagem dele Crucificado Outros A maioria tem uma Bíblia em casa Conhece a história de Jesus O Jesus História Todos conhecem Mas o Jesus Ressuscitado Não Porque irmãos O Jesus Ressuscitado O Senhor Jesus Ressuscitado Só conhece Quem ele quer Viver Não é verdade Nem lá irmão Os evangelhos Depois de ressuscitado Se todo mundo Via ele Não via Só via ele Ressuscitado Quem ele Se revelava Ele aparecia Aí via ele Uns aqui Outros ali Outros lá Os discípulos Via porque Só quem ele Se revelava O Jesus Ressuscitado Irmão Só quem ele Revela Ele mesmo disse Eu conheço o Pai O Pai me conhece E quem ele Quer revelar Glória ao nome Do Senhor E o Senhor Pela misericórdia De Deus O Senhor Nos revelou A Cristo Ressuscitado Nós não servimos Ao Jesus Irmãos História Histórico Nós servimos Ao Senhor Jesus Ressuscitado Por isso Nós não vemos Ele Não tem uma imagem Dele Só tem o nome Dele E nós estamos aqui Sentimos ele Quantos estão aqui Dentro E já sentiam A glória De Deus Em cor Quantos estão Aqui dentro E já sentiam A virtude De Deus Por que irmão Nós não servimos A um Jesus Histórico Nós servimos A um Jesus Ressuscitado Glória ao nome Do Senhor Isso irmãos Mas nós temos Que estar plantado Aqui dentro Plantado Aqui dentro Filho Se você tem Algum pensamento De sair Não sai Fica aqui Porque aqui Você está no caminho Que te levará O reino Da glória Os irmãos Os irmãos As árvores Estava aqui Agora Irmão E o Senhor Me trouxe Essa parte As árvores São Uma maravilha Da natureza Produzem Oxigênio Madeira Fazer os móveis Produz Comida Alimento Produz Irmãos Tantas outras coisas Se fôssemos aqui Ficar falando Quantas coisas Uma árvore As árvores Produzem Glória ao nome Do Senhor Mas tem uma árvore Irmãos Que é a oliveira Que lá em Israel Ela sempre foi Muito respeitada Ela tem uma Simbolização Porque Ela sempre Existiu Em grande abundância Em Israel As oliveiras Tem muito Irmãos E ela lá Irmãos Ela Ela significa Para Israel Irmãos Determinação Irmãos Outras palavras Mas essa Que é bem clara Determinação Uma árvore Que tem determinação Porque Irmãos A oliveira Ela Ela vive Em qualquer lugar No alto No baixo No frio No camô Ela sobrevive Na pedra Ela sobrevive Na areia Ela sobrevive Em qualquer lugar Se queimar Irmãos Dizem que Se queimar Uma oliveira Olha irmão Lá na frente Pode brotar De novo E crescer De novo Ela Mesmo depois De queimar Tem um ditado Em Israel Que ele diz Ninguém pode matar Uma oliveira Glória a Deus Ninguém pode matar Uma oliveira E o salmista Irmãos Davi No salmo 52 Que que ele diz Eu sou Uma oliveira Verde Que floresce Se plantar Dentro Dentro Da casa De Deus Querida Deus Irmãos Que esta igreja Que está aqui Que cada um Que está aqui Hoje Congregando Que você seja Uma oliveira Plantada Dentro da casa Do Senhor Não são as Agroras Dessa vida Que vão te arrancar Desta graça Maravilhosa Não são as Dificuldades Dessa vida Que vão te arrancar Desta graça As coisas Pertencentes A esse tempo Presente Não tem Não terão Poder De te arrancar A graça Do Cristo De Deus Fala aí Agora Irmãos Não precisa Falar Com voz Mas fala No teu coração Eu sou Uma Recita Eu sou Uma oliveira Plantada Na casa Do Senhor Ninguém Arranca Tenha Determinação Irmãos Se você É uma Uma serva Frágil Irmãos Se você É um servo Frágil Receba Força Pela virtude Dessa palavra Receba Poder Para você Ter a partir De hoje Determinação Ninguém Me arranca Neste lugar Ninguém Muda Minha mente Nenhum Gnóstico Nenhuma Nenhuma Filosofia Ninguém Vem com Nenhuma História Para mudar O meu pensamento A minha Determinação O meu pensamento Está como Âncora Segura E vive Lá no reino Da glória De Deus Eu balanço Para um lado Eu balanço Para o outro Mas o diabo Não me tira Desse lugar Santo É o nome Do Senhor Essa é a palavra Meu irmãos Mimias fez uma limpeza Irmãos E voltou A glória Da igreja Se você tem alguma limpeza Que hoje É mandar de crer Que o Espírito de Deus Já fez a limpeza Já limpou Aqui 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 Irmãos Fisicamente Se for preciso E a partir de hoje A igreja está livre Para servir a Deus Essa é a palavra Deus seja louvado